Plen Internacional Ramutuco, parceiro Sociedade Civil, realiza coloquio nacional onde promove participação feto jovem no emagro de eficiência da eleição suco Tinané. Plen Internacional Fundação Caucus realiza coloquio nacional onde assai participação jovem feto emagro de eficiência onde compete na eleição suco Tinané. E a Salão Delta Nova Dili Terça Firané. Diretora Fundação Caucus, Teridinha Maria Noronha Cardojo Ratetem. Coloquio ne promove participação feto e a política no liderança local e a eleição suco. No importante, atua segura participação feto. Anecão elemento nebe fortalece a democracia no promove desenvolvimento local. O Caucus colabora o Plen Internacional, realiza, a tufocos liu, o ensaio, a tufomove, profil, candidatura feto malo que se era nebe que Ramutuco, 241, o município São Lourdes, em Tolo, inclui, praio a nebe. Manifesta a ondas ser a candidatura que fortifica a democracia no país. Ação ser a voto positiva, significativa e a iniciativa. Não é ser a mais de grau, estudo alto, ser a experiência, a luta da ondas, não é mais de maioria, a juventude ser a contribuir, que é da saúde e a desenvolvimento local. E danai, arecata, progresso bom, tiranbe de activos, e da boa apreciação, vai tan efecto mal o Sira, juventude é Sira, é uma deficiência Sira. Elas vitais Sira Петров, nos devemos ir ao partido, é processo de candidatura. É danai, me anu, enca, tá corin loron, e tá turonamo ser nelea, sair dama com motiva Sira. Políticas sair dama que Sira, eu concedo sair dama Sira, ia, para ser atabele, eleito cari, ser bem desenvolvemos e ida de Nesuco. O nome é a Fiarca Tachototo e Anê, então acompanha esse ramo muito. Ian Soren Seluk, embaixador União Europeia e Timor-Leste. Mark Friedrich aprecia o esforço tomacu de sociedade civil. Também, cidadão roto se participa em eleição suco. No garante número participação feito se sai em macaz. O nosso apoio é para participar nas eleições geralmente. A União Europeia não suporta, com certeza, a cara que a MAHOTU assegura que a participação não damos votantes, não damos candidatos, nem a União Europeia apoia o macaz. Também, ele se apoia para a sociedade civil e organiza eventos. Ele se assegura que a MAHOTU é uma participação de votantes, não damos votos, não damos votos. Nós temos que ter uma deficiência, não de HIV, não damos votos. Nós temos que ter direito a participar nas eleições. Diretora Interina Plen Internacional, Fátima Estrela Soares, encoraja a FIETO FUNSAI a ter atua potência em BIA, onde sai autor para desenvolvimento. A FIETO FUNSAI, Fátima Estrela Soares, é importante que a FIETO FUNSAI a ter atua potência em BIA, onde sai autoridade. A FIETO FUNSAI, FIFO 그냥, FIFO ELA, vai sair autoridade. Obrigado.